E, assim, pode parecer que é uma pergunta simples, mas não é. E, com certeza, você vai desenrolar dessa simples pergunta. A introdução da pergunta é o seguinte. Eu me descobri negro, sinceramente, na escola. Mas eu fui me perceber, negro, perceber, me sentir, na pandemia, quando eu comecei a descobrir que meu cabelo tinha como fazer penteados que eu daria gosto para mim mesmo, botar um blecão, fazer outros tipos de penteado. Foi na pandemia. E eu com 20 anos. Mas, quando eu me descobri negro, foi na escola, com racismo, com a questão do preconceito. Mas eu queria saber de você. Quando você se descobriu negra? Eu me descobri negra na escola, mas eu entendi que eu era negra há muito pouco tempo. Há pouquíssimo tempo. Eu me descobri negra na escola porque eu passei por aquele ciclo que é comum de alunos, que alunos negros, alunas negras, sofrem de pretenimento, de desconfiança da sua habilidade intelectual, de sobrar na hora da dança da quadrilha e não ser escolhida ou escolhido para ter um par, de visualizar outras relações afetivas sendo desenvolvidas e você não fazer parte dela. Muitos anos depois, eu fui entender que se trata da solidão da mulher negra. e eu percebi que tinha alguma coisa diferente no fato de eu ser retinta, negra, preta, retinta. Então, eu percebi a negritude, me percebi negra na escola. Me descobri negra na escola. Mas eu só entendi o papel de ser negra, me reconheci, posso dizer assim, eu me conheci na escola, mas eu me reconheci na vida adulta pouquíssimo tempo. Quando, finalmente, eu parei para analisar algumas situações que me aconteciam, do tipo, por muitas vezes, responsáveis batem a porta da sala, entram, olham, me veem, com a caneta na mão, com a caneta de quadro na mão, na frente do quadro, sem uniforme, mais velha que os alunos, e perguntam assim, posso falar com a professora? Onde está a professora? A professora desceu? E aí, eu sempre ficava chateada, mas eu não parava para refletir sobre. E também, eu contei isso, você sabe dessa situação, há uns anos atrás, eu fui violentada verbalmente por um ator global, e eu lembro que eu estava com a razão, a justiça, inclusive, disse que eu estava com a razão, que eu processei, e eu recebi uma enjurrada de críticas e ofensas do tipo, ah, ela é feia mesmo, ah, ela está querendo, é barraqueira, ah, ela está querendo aparecer, ah, é carioca, sabe? E você consegue perceber um racismo estrutural, enraizado, porque o racismo no Brasil, ele é institucional, ele é político, ele é filosófico, enfim, ele é estrutural, né? E eu comecei a tentar entender o que estava me acontecendo, e quem eu era, o que a minha presença, enquanto mulher negra retinta, representava na frente de uma turma, da posição de professora? O que é a minha presença, enquanto negra retinta, representava dentro da pós-graduação, com as vias de defesa de um mestrado? O que é a minha presença, enquanto mulher negra retinta, representava nos outros espaços que eu frequentava, né? Quando eu morava na Barra? O que significa ser a única, a única negra, mulher negra retinta, de um edifício de 18 andares, de um prédio de 18 andares? O que isso significa? E aí eu comecei a pesquisar, a ler, a entender sobre o que estava acontecendo, sabe? Eu costumo dizer, eu não, na verdade é de Jamila, Jamila Ribeiro, costumo dizer que, se você é uma pessoa negra, né? E você não tem nenhuma questão mental, ou você não tem nenhuma insegurança estética, vou além, né? Se você não tem nenhuma segurança estética, isso ela não fala da parte estética, você está vendo errado, tem alguma coisa, você ainda não entendeu as violências que você sofre, porque é pesado, é complicado ser negro no Brasil. Então, às vezes, eu não queria estudar, ter o conhecimento, o que é pouco, né? A saber. Não queria ter o conhecimento, o estudo, sobre ser negra, e sobre ser uma mulher negra, principalmente de pele retinta, no Brasil. Eu não queria, eu queria estar na Disney, sabe? Só viver, seguir na banguela. Mas, eu percebi que é uma necessidade, estudar sobre, pesquisar sobre, falar sobre, me colocar nos espaços, fazer questão de dizer que eu estou nos espaços, que aí também entra a questão da representatividade, para que nem pessoas, para que pare de acontecer o que aconteceu comigo, o que aconteceu com você na época escolar, e que esse reconhecimento de ser negro não venha tão tardiamente, como aconteceu, quer dizer, não posso dizer tardiamente, né? Você é um bebê, eu talvez não. Não, mas não, mas que aconteça, né? Junto, né? Com o reconhecimento biológico, o reconhecimento intelectual, a compreensão na mesma levada, e principalmente, sem grandes traumas. Ontem, eu peguei o Uber, voltando da aula do doutorado lá na faculdade, eu entrei no Uber, o rapaz perguntou para mim se eu estudava no fundão, eu falei, ah, sim, estudo, faço letras, e ele começou a conversar comigo, falou se fez geografia, que não sei o quê, disse que o, começou a dizer que o trânsito no Rio de Janeiro era muito complicado, e aí que as pessoas eram mal educadas, e tudo mais, e que ele queria muito morar no sul, e aí ele parou, olhou no retrovisor, não parou o carro não, seguiu na Vinda Brasil, olhou pelo retrovisor e falou assim, mas eu tenho muito medo de ir para o sul, porque uma vez eu fui no parque temático com a minha esposa, que é da sua cor, e ela sofreu racismo, e eu fiquei muito desgostoso, ela teve questões de depressão, síndrome do pânico, por causa dessa situação, e aí eu comecei a pensar, caramba, só de eu estar aqui, no banco do carona, ele olhou para mim, e começou a contar uma questão envolvendo racismo, então, o meu corpo, a minha presença, como é que eu posso dizer, faz eclodir situações do tipo, ou pessoas falando sobre o racismo, combatendo o racismo, ou pessoas praticando o racismo, então, nós dois, estarmos vivos, nossas famílias, é um grande ato de resistência, é um grande ato político, e não tem como o negro fugir do reconhecimento, o conhecimento biológico, geralmente vem na escola, mas o reconhecimento intelectual, político, histórico, vem nas pauladas, infelizmente, da vida.